Música Fala pessoal do meu canal, bom dia, boa tarde, boa noite a todos Olha ó, o cargueirão tá sujo aqui né, tamo aqui no lavador Vou examinar ele pra vocês como é que tá antes da lavagem Aí depois que ele estiver limpinho, aí eu finalizo com outro vídeo pra vocês verem como é que vai ficar Certo? Vamos aqui ó, que tupeva aqui pessoal O cara tá lavando ali, ah esse baú era da Bergamasque, pelo desenho dá pra saber É isso aí pessoal, depois a gente mostra melhor, beleza? Vamos que vamos Olha aí pessoal, já começou a lavagem ó Olha aí como é que funciona a lavagem Dentro do baú por lá de fora Aqui hoje só vai ter lavagem completa, viu? Baú por fora, cavalo, baú por dentro, tudo E aí E aí Isso aí é só o começo, galera. Dá uns valentos aqui no cargueiro, depois que se lavar vai engraxar, aí fica show de bola, hein? Tá aberta a porta aí, a porta tá aberta. Aqui os caras esfregam com a ruxa lá o aro, né, pra ficar bem lombrinho. Se eu passar por aqui, do lado de cá ainda não foi lavado, tá vendo? Ainda tá tudo, eles estão lavando do lado de lá. Daqui a pouco vai tá tudo show de bola. A hora que eles for lavar dentro, pessoal, aí eu mostro pra vocês também, certo? A hora que eles for lavar e higienizar ali dentro do baú, eu mostro pra vocês. Olha aí, ó. Olha uma joaninha. Uma joaninha. A Scania agora pegou, ganhou o apelido de joaninha. Pegou mais dois aí agora pra lavar, só que não é da mesma firma. E o meu tá aqui, ó. Tá dando um talento na cabine agora. Vamos lá abrir a porta do baú agora, pessoal. E vai lavar dentro daqui a pouco. Ele pediu pra abrir, já. O rapaz lá pediu pra abrir a porta. Vai lá, vai, vai. Vai. Vai, pessoal, ó. Vou mostrar aqui pra vocês agora, só um minuto aí. Toda vez que vai fazer uma carga, um carregamento novo, tem que lavar, porque olha como é que fica o baú por dentro, ó. Fica tudo sujo de madeira, que é os pallets, né? E aqui, ó. Arroz. Arroz aqui dentro. Vou mostrar aqui pra vocês, ó. Show de bola. Vou tirar essa madeira aqui. E, pessoal, tem gente que perguntou pra mim o que que é isso daqui, ó. Esse cor de rosa e aquele azul. Perguntou se era colchão. Isso aqui não é colchão não, pessoal. Isso aqui é divisória, tá? Serve pra dividir as cargas. Quando carrega carga, tipo, daqui pra lá congelado e daqui pra lá carga resfriada, mais ou menos até aqui, ó. São três tipos de carga. Carga 3D. E daqui pra frente, carga seca. Então, lá no fundo fica congelado, no meio fica resfriado e aqui fica carga seca. Certo, pessoal? E esses negócios aqui no chão, ó. Isso aqui se chama trava-palete. É pra travar os paletes, pros paletes não correr, não entortar as cargas quando a gente tá viajando. Certo, galera? E é isso aí. Daqui a pouco o cara vem lavar aqui dentro. Eu vou mostrar pra vocês também. Tá quase terminando. Daqui a pouco termina tudo, aí fica show de bola. Ela tá quase pronto também, quase, falta pouco. Ele já passou o produto, né? E agora tá batendo a água. Chegando mais um aí, ó. Esse tá carregado. Chegando mais um aí, ó. Chegando mais um aí, ó. E aí E aí A CIDADE NO BRASIL 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 É isso aí pessoal Agora vamos fazer o abastecimento do cargueiro E depois vamos seguir para Itú Vamos fazer o retorno aqui Aonde eu fiz aquela hora Aonde eu fiz aquela hora Aonde eu fiz aquela hora